Música Opa Opa aí, suave? Se tu for ver meu histórico é só a jungle Por um único porém Eu jogo top né, mas por um único porém A kiwi do bronze é muito longa É de 5 a 10 minutos Sério? Sério, é bizarro É tipo assim, agora pode estar suave Porque geralmente de madrugada é menos Mas eu jogo de dia, tipo, eu tenho muito pouco tempo Geralmente eu jogo 5 partidas por dia, no máximo Então tipo, é 5, 10 minutos Meio dia é o pior horário pra jogar Tá ligado? Eu jogo jungle porque é insta kiwi Porque ninguém no bronze joga jungle Cara, pera aí, olha só O que vocês acham de eu dar um post pra jungle? De cair em um anjo? Pode ser? Bota jungle aí, bora Cara, tu faz qual cair, vermelho ou azul? Geralmente eu faço o azul dependendo da matchup Tá ligado? Se tem nenhum tanque no meu time eu faço o vermelho Cara, papo reto, só faz o azul, cara Fala o azul? É, muito melhor pro solo que eu Mano, eu vou te ensinar a jogar jungle, papo reto Tipo assim, jungle em Loello é muito fácil, juro por Deus É só você farmar monstrinhos e matar todo mundo Eu sinto que, tipo assim Depois que eu comecei a jogar jungle Eu comecei a ganhar um pouquinho mais de partida Cara, olha só É porque tipo assim Na jungle, os caras, eles criam muita oportunidade no game, tá ligado? Pra você gankar, véi Então, depende da situação, cara Às vezes não vale a pena você fazer full create Tipo assim, um jogo real, tipo, competitivo, vale Mas solo kill, mano Se você não for o shiny, não vale Vale a pena sim, mas tipo, mano Solo kill é muito difícil, cara Porque os jogos são muito caóticos, véi Liga, eu tô te ferrando aí Bota isso aí, caminhar sobre as águas Bota attack speed lá Aê Bota É bom você ficar batendo na jungle mais rápido, né? Até a morte, até a morte, até a morte Até a morte, ok Como é que tu acha que você é meio jungle contra o Mastery Cara, acho que você perde 1v1, mano A causa do Ignite dele É, quando você joga jungle, você tem que criar um plano Você tem que traçar um plano, tá ligado? Eu acho que a maneira é que dá vantagem pro top O bot, você tem uma Caitlyn Que vai pressionar a rota E você tem um Blitzcrank Mano, esse brand, ele morre muito fácil O top, você matar o top é mais difícil É uma Kalian, correto? Correto Eu acho que o ideal é você jogar pelo bot aqui Porque é uma Caitlyn Esses daqui, já começa aqui Qual escolher, velho? Tem um... Compro azul, compro azul Porque, tipo, assim, o Caim, quando você esmita o cara Você pode esmitar e o taeiro, entendeu? Você nunca faz esse caminho Você sempre vai pra cima Onde está o Ione, é onde você tem que estar Tu tem que sempre ficar aí, ó Pra, tipo... Proteger sua jungle também Tu não pode jogar o jogo no automático, tá ligado? Tu tem que, tipo, fazer o passing de acordo com o planejamento Tu tem que traçar um plano Não existe jogar jungle sem um plano, cara Tu tem que saber o que você tá fazendo, tá ligado? Tá de boa Olha só, tu vai começar na galinha, beleza? Não faz heréia lixar porque essa matchup top Ela precisa... Ela não pode lixar Tu faz galinha, head, krug Tu vai descer Tu vai fazer o lobo, gromp, blue E tu vai no cabote Foca sempre a galinha grande Boa Pode esmitar o head, tipo assim, quando tiver low Pode esmitar, pode esmitar já Passa tempo Uma dica, olha só Quando a gente vai fazendo jungle Se você não tiver habilidade pra usar Você pode olhar pras lanes Se for B-A, você pode jogar com a top, tá ligado? Fica de olho top Dá pra C-I Eu boto o Fack, ele não tem W Ele não tem flash, tá ligado? Tá de boa Mate no cara Peguei Tá, beleza Recua Cara, olha só Tu tinha que usar o E, tipo, na parede de baixo E pegar ele por trás Não vai de novo do Mastery Você aí bota agora Eu não sei o que vai dar não Tenta contestar esse blue dele aí Vamos ver o que vai dar Bota o Ash do outro lado Esmitar o blue? Não, não, não Guarda o esmite pro Scuttle Vai pro Scuttle Esmite Boa Não vai top mais não Não vai top mais não Arma sua galinha E vai pro bot Aí, olha só Tu vai pro bot Tu vai usar o E nessa parede aí E vai entrar na turre, tá? Muito mais deficiente Usa o E aí Usa o que na turre? Ai, não deu Entendi, entendi É pra aumentar o... É, a tua travessa muito mais rápido É Parece que eu já vou direto, já Lá Vê aí o Scuttle Tá, foi feito já Vai pro Sublu Vê esse Mastery tá aí Tá Vou fechar com o Gromp Pô, o que você botou a Mastery nas habilidades? Cara, eu botei de zoeira isso Pode mintar, pode mintar E não me lembro como tirar, tá ligado? Entendi E eu botei isso porque a galera tilta aqui nesse elo Isso é verdade Ó, faz o seguinte Tenta gankar bot agora Tenta dar o E pela parede Vê se alguém vai dar mole Ativa o E aí Entra nessa bust Ativa o E aí Vai, vai, vai Ativa o E aí Vai Pode ir? Tá Não, dá recall, dá recall, dá recall É só pra ver Tipo assim, subir e ser pra cima Faz o Krug e vai reto pro top, tá? Você vai ajudar esse ele aí agora Boa, mata o top Ó o Mastery lá Tu consegue lá? Tu consegue lá? Vai lá, vai lá, vai lá Ajuda ele, ajuda ele Esquece o campo Tu mata ele, tu mata ele, tá? Ele dá sem Smite Sem Ignite, quer dizer Pode comprar Vai recuando, vai recuando, vai recuando Vai recuando, vai recuando Dei deu merda Vai recuando, vai recuando, vai recuando Recua, recua, recua Tá, vai pro Red lá O seu Q você não devia ter usado, mano Cai até pra baixo Ele vai te invadir Cai até pra baixo Isso Tu vai ter que desventar as Mites com ele, tá? Sipar Não, acho que ele não desce, não, mano Eita, porra Irriscado, sim Sim Opa Tá Ah, é Ó, mas desceu Faz o Raptors, faz o Raptors Não esquece de usar o cinturão, mano Tá esquecendo Verdade, verdade Faz aquele esquema lá Usa o E Usa o E pela parede Vai lá pro Bot Topside seu já era Pode desmaitar, pode desmaitar Tá, vai pro Faz o Gromp Faz o Gromp E tenta ganha com a Bot Pega nível 6 E tenta ganha com a Bot Cara, spamma o seu item, mano Spama, não esquece O ideal é você usar ele no meio do seu Q, mano Vai, Bot Vai, Bot Ultimate Estoura esse estouro aí E usa o Ticket Vermelha Vem que tem alguma coisa aí Fala pra ela desativar a sombra Tá droopando FPS no stream do Discord Tá Da Recall Ô, na real Mantém, 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 mantém Faz o Drake, faz o Drake Faz o Drake Faz o Drake Faz o Drake? É Os caras do Bot Da Recall, mano Faz o seguinte Tu vai ter que tentar matar Bot, tá? Vamos ver se dá, mano Beleza Eles estão aqui, mano Beleza, só faz o Drake Só faz o Drake Faz, faz, faz Só faz, só faz Só faz, pô Beleza Tá, farm o Blue lá Não tem muito como você ir Bot agora, tá ligado? Eita Tá, Recuí, Recuí Caralho, velho Faz o Lobo primeiro Vai fazer Lobo, Blue, Gromp E tu vai aguentar Bot Pô, caí em azul Usa a gota ainda? Acho que não, mano Cara, eu não senti necessidade até agora, mano Tá, dá um check no Scuttle ali Vê se tem Tá, o Exita Mid Mano, bota a Pink nessa Buxia Sabe aí, sabe aí Não compra não, vai morrer Ah, mano Que é a Trolei, velho O cara rotou aqui, por quê, cara? Porque assim, não tinha pra onde ir, tá ligado? Ele tava descendo Tem que olhar mais o minimapa, tá ligado? Caralho, mano 11 minutos e ele tá sudo oeste Conheço na passiva Que porra é essa? É porque não teve nenhuma oportunidade de gank, velho Tipo Pois é, então O Jim ficou todo avançado, cara O único lugar que tinha esse par O Mid, mas sei lá, mano Pega esse Raptors aí, tenta ir top Olha a Lavazor, né O Smite, isso aqui, será? Pode ser, pode ser Vai ter outro Smite já Dá um check no Scuttle No Aronguejo Aí do Topside Tá bom, entra na jungle do cara Não tem nada aí Olha a jungle do cara Roubei Quando for invadir Roubar a jungle do cara Smite ou não? Só se você precisa roubar Muito rápido isso aí, entendeu? Será que é muito over ou não? Não, não, é de boa, é de boa Pode roubar Nossa, mano Tá, dá recall agora Agora que eu vi que o ônibus tá 0-3 O ônibus tá amassado, velho Mano, o Diogo já era Papo reatório, caralho Não, eu senti a mesma coisa A mesma vibe também, velho Pega esse crump rapidão Pode matar, pode matar e dive a ele Uhum Vai lá Doei por aqui? Pode dar Pode dar o quê? Qualquer coisa Só chega bot rápido Cara, pode nele, pode nele Pode nele, pode nele Ah, de boa Eles não acompanharam Pode puxar Puxa full, puxa full, puxa full Puxa full, puxa full Você tem que fazer play aí, cara Não tem saída, tá ligado? Ele tá sozinho aí, tá ligado? Tipo, só vai Você tanca aí, você ulta pra não morrer pra torre, tá ligado? Ultou muito cedo, eu acho Então tá de boa É... Vai pro Drake Vai pro Drake, vai pro Drake Cara, se você morrer Kaiser aí, tu tem que jogar slow Meu Deus, fudeu Só corre Só corre 500 mais... Cara, tipo assim, se pá dá pra você ganhar Não, 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 volta, volta pra fight Tipo assim, volta lá, volta lá Não só corre full assim Fica de olho, tá ligado? Tá, faz o blue Faz o blue, faz o blue Faz o blue Ok Pô, usa mais o Q, tá? Não segura o Q não Sem quando você tiver tempo de usar Você perde muito tempo assim, tá ligado? Você tem que usar o Q direto Tu tem o Q, tu já usa Ah, meu Deus Caralho Eita porra Ah, mano, vou... Mano, o bagulho foi esse ali Caralho Tu tinha que usar o Q pra ir pro outro lado, tá ligado? Às vezes parece que o E é sorte, cara Às vezes parece que o E é sorte, cara Às vezes parece que o E, tipo, ele sai muito rápido Às vezes o E é duro, às vezes o E sai É que você não consegue tomar dano, tipo O E vai acabar rapidão, tá ligado? Nossa, a bola de lenda, você anda amassado Você anda amassado, você anda amassado Você anda amassado Que joguinho, cara Tá difícil pra tu Farma esse lobo aí E aí tu vai divar bot, mano Direto Divar bot, não tem nada pra você fazer o topside Faz o seguinte Diver e sem wave mesmo Só vai, só vai, só vai Aqui tem vai o taco Qual o valor do donate pra você priorizar o quad? Uh, tá ele, tá ele, tá ele Uta, 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 uta Boa Dava essa torre aí e dá recall pra confechar o item Cuidado com o outro do EZ, mano Cara, bota fé que dá pra dar agora, mano Tu brinca bastante no mapa Olha o EZ, olha o EZ Ele tá atendendo na jungle Usa o E, usa o E Cara, de cair em azul você sempre se movimenta usando o E, mano Dá o dano com o W Não pole nele, não pole nele, não pole nele, não pole nele não Não, 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 não Sabe aí, sabe aí Eita, pô, o cara flechou Tu tá sem dano, tá ligado? Faz o seguinte, farma só agora Assim, sem o seu ultimate é muito difícil você comprar algo, tá ligado? Fica de olho ali, olha, olha Vai, vai, vai Vai na machirinha, vai na machirinha Tu pega a minha autoridade do EZ Smite, smite, smite Boa Tá, faz o head agora Cara, olha só É, de cair em azul Você só se movimenta pelo mapa usando o E, tá? Você não anda, tipo, no mapa Você só usa o E Tá ligado, tá ligado É que na base eu ainda tenho que pegar a movimentação direito na base, tá ligado? Use o E aí Farma os cuttles Esquece o Kruger por enquanto Smite é primeiro Boa Tá, farma a jungle do cara Topside Pode ir Tu não morre pra cara não Tá É Acho que não tem nada Acho que tá vazio Beleza Vou formar o top lá Pode formar tudo aí E não esquece o item, cara Importante Você leva essa torre ou isso? Leva, leva, leva Tu corre da cara, não tem problema Pode puxar seu EV Sempre, é sempre que item, tá? Aham Pode puxar o EV Pode puxar o EV Por que você tá saindo aí? Tem uma masterita aqui Mas não tem nada Não tem nada pra você fazer aí Só puxa, pô Não da recall Puxa seu EV Dá W, que? Isso Faz o seguinte Agora dá recall Senão a gente pode dar GG Pode recall Cara, usou o Aralto lá Porra, pior que a gente nem tá pensando muito Em usar a trinket de vermelha e a pink, tá ligado? É importante, velho Coloca onde essa trinket de ser onde Que é importante aqui Bota a pink no Raptors ali Na bust do Raptors Faz a galinha E ganka top Pode ir, pode ir nesse mandecai E você não morre Tipo assim Tu ganha tempo, tá ligado? Tu tem ultimate Vai recuando Uh, tem ele, tem ele, tem ele Caramba Por que você não tem ele? Por que você não untou ele? Porque sem fugir Caso eu vi que eu não ia matar ele Que eu não pude dar nenhum Mas é ultimate que você foge Você entrava nele E você ganhava o máximo de tempo possível Você fica quase segundos dentro do cara, pô Tipo É Tu só sai Tu sai Tu usa o emodernário Usa o E Fica dentro da parede E ele não tem como te alcançar, sacou? É que Esse Acho que Esse caim aqui Que faz o emodernário Acho que a primeira vez que eu faço ele Geralmente eu faço É, eu faço o dractar Geralmente, tá ligado? Eu faço full Assim Todo mono caim que eu vejo A gente faz o emodernário, tá ligado? Esses caras são muito bons Ele não tem como fugir disso Ele não tem ultimate, só vai Provavelmente vai ter alguém aí, tá ligado? Ó Esmite ele, esmite ele, esmite ele Esmite ele pra dar de luz Dá o W, dá o W Tá, corre agora Só corre, só corre A gente vai morrer Nossa Caralho Eu tomei um Q, mano Tomei de revesguei Esse Q do Master aí Você tem que usar as habilidades mais rápido, mano Tá ligado? Tem jogo que demorou muito pra usar, né? É, muito Tipo, o W ali Você pensou muito, tá ligado? Você tem que, tipo A skill tá voltando Tu já tá clicando, mano Já usa, tá ligado? E tu tinha que ter usado esmite azul Desde o início da play Pra dar slow Pra ele chegar a tempo Tu tá sem ultimate Joga bem slow, tá? Pode ir, pode ir Ele gastou cooldown pra caralho já Cara, eu não matei não, mano Eu tô querendo ver Eu tô querendo, tipo Treinar mecânica, tá ligado? Esse jogo aqui, tipo Já miou, mano Tem como Ele tem que tentar Melhorar a mecânica dele Pra, tipo Evoluir, tá ligado? Vai nesse brinde aí Boa Esmite a Kari, tá? Se tu esmite a ela Tu pode usar ultimate Boa Boa, boa, boa Bom, farm eu sou jungle bot side agora Top side já era Eu acho que não vai ter como não É que, mano Tipo, eu acho que Eu só queria Eu queria fazer essa desativa, tá ligado? Mas é É complexo demais, cara É que também Conta Conta o nervosismo Conta tudo também Sim, sim, sim As horas é foda Ah, por favor Não rouba essa merda, obrigado Boa Darryl Koffer, achei homo Cara Esse jogo pra mim Já era pra ter acabado Não sei como que a galera Não acabou com esse game ainda Mano, é Bronze, foda Os caras enrolam muito Bom Tenta matar esse machiri com a Irelia, mano Não tem o que fazer, não Tenta matar o machiri Tenta matar o brand Mata o brand, mata o brand Ah, machiri na real Acho que dá Caralho, vai dar não Caralho Nossa, mano Que tristeza Foi difícil jogar Que tipo Eu não tive cover de nada Tá ligado? Nenhuma das lane Ó, o cara no mid Foi estompado Você, ó No top Naquela paytop Tu demorou muito pra ir pra cima da cara Tá ligado? Porque ela tava nível 2 ainda Tu demorou muito pra ir Aí tipo Ela pegou 3 E aí tipo Ela ganhou tempo Tá ligado? E o bot Sei lá O glitch Estava estranho São deuses Bom, é isso Cara, olha só É Eu vou salvar o teu nome Eu vou te dar mais um coach amanhã Beleza? Demorou Beleza Eu vou te dar um coach de top Cabe ficar melhor amanhã Mas é, mano Fala a oportunidade aí, mano Obrigado pelo seu tempo aí Valeu, mano Tamo junto Tchau Tchau